oi vai bobão oi 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 Tanto cigana Tanto cigana Peguei E eu acho que é o Tau Tá aqui Tô? Agora Sepa, cozinha Conseguimos Conseguimos Conseguimos, Josias Olha o pacuzinho aqui do Araguaia Aí, ó Olha que peixinho bonitinho Olha a nadadeira Anal dele aqui, ó Que legal Tem uma pintinha aqui, né Uma manchinha preta Bissão Pacuzinho do Araguaia Cumprida Ah, que isso Bom demais Será que a gente pega mais algum? É Viu, né? Viu, né? Ah, arrebentou Nossa, cara Deixa eu ver se essa câmera Deixa ela filmando assim Pra ter um ângulo diferente Quem sabe Bateu bem debaixo do palco Isso Aí Tem um monte Tem um monte Atrás Que ele roubar a dele Olha lá Caramba Olha isso aqui, turma Olha lá Tá aí O pacuzinho Vamos soltar ele aqui Olha Na manha No rato Oi Que piora Olha lá Cadê O esconderijo dele Top demais Uma Uma linfinha branca Que tá imitando Um frutinho deles Aí como ela tem um Bidzinho Esse Amarelinho aqui Quando bate Faz um barulhinho Imitando o frutinho Caindo Aí eu acho que tá aguçando eles Vamos fazer isso aqui Vamos botar ele aqui Já tá até desmanchando Minha isca Bora ver Bora ver Bora ver Vamos ver Se a gente acha mais um Então turma Só pra gente entender O José estava me explicando Que Sempre esse mato verdinho Porque esse mato verdinho Ele tem um frutinho Ou não Ele gosta de ficar de baixo Gosta de ficar de baixo Ele come a folha Come a folhinha Além de comer frutinho Ele come folhinha também Florzinha também Ele deve comer E aí nós vamos atrás deles Nesses lugares Que eles gostam de ficar Bem de baixo A gente vai batendo perto Deixa eu ver Manda aí Pode mandar Pode jogar Ah tá muito bem A frutinha é essa daqui E aí ele vai mordendo E sai esse Seu sará Seu sará Aí ó Deixaram aqui de enfeite É por agora Pra inspirar Vai dar sorte A gente pegar mais um Já sei a isca A isca é uma meio branquinha também E vai fazer um barulhinho Na hora que cair É né Ela cai boia Só pegando Aquelas caras lá Aham Muito 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 raso né Turma Estão gostando do episódio Dos pacuzinhos Aqui no Você tinha falado Que aqui tem um esgoto né Tem um esgoto Um furo Nós estamos pescando no esgoto Mas não Não é esse esgoto Que você está pensando É um furo É um lugar que a água passa né É É do rio mesmo Do rio mesmo Top demais Lugar bonito Cheio de Ave Essa aí que está cantando É a tal da cigana Nós estamos no quarto dia de pesca Quarto dia de pesca Aqui no Araguaia Bom demais Com grandes Viosias ali ó Salve pra turma E Eu estou aqui nessa pescaria Com duas pessoas muito especiais Meu pai e meu irmão Eles estão pescando O nosso outro guia O Dedão Também super gente fina Eles estão atrás da Piraíba E eu estou pegando uns peixinhos aqui no Fly Vamos ver Vamos ver Se eu pego Mais algum aqui Na nossa Missão Pacu Missão Pacuzinhos Não é não Josias? É Vamos ver Vamos ver Se a gente acha mais algum aqui Josias estava explicando Que eles ficam Olha a cigana Que bonito ali ó Que eles ficam Debaixo aqui né Do Como é que é o nome dessa Sará 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 turma Eu tinha até pego aqui Aqui ó Sarazinho aqui Na tela Aí ó O Sarazinho Eles vão Mordendo Eles mordem ele Ou ele cai Estoura né Ele amadurece Estala Estala Estoura a casca dele né E dentro ele é branquinho E eles comem o frutinho branquinho lá dentro É isto E eles também comem a folha dele né A folha dele também Então a Missão é Encontrar o Sará Num local Um pouco assim Um metro Para mais um pouquinho né Mais ou menos Mais ou menos assim Tentar arremessar o mais próximo possível Para eles atacarem Eu estou usando aqui Eu peguei dois Já mostrei para vocês Dois Olha Peixe bom Correndo Tucunaré Vixe ó Aqui Aqui ó Surubim É pintado Ó o Tucunaré Aqui O que foi Tucunaré Pintadinho assim ó É É É pintadinho ali Cachara 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 É Mais uma Não vou tentar pegar uma cachara desse jeito aqui Passar a isca na cara delas É Mas que sim É isso que ele vai estar no lado Não está de baixo Não está de baixo